Empregos e indústrias de energia renovável são o futuro? É o fim da era do petróleo? Descubra agora no Cashless. É uma grande oportunidade, ainda tem escassez, e eles destacam, e a gente vai falar com um pouco mais de detalhe ao longo do episódio, três setores específicos que têm essa grande oportunidade, que é a energia e transporte, por serem os dois setores que têm a maior emissão de carbono, então eles precisam de uma transição mais forte, podem demandar mais profissionais, e o financeiro, por ser o setor estratégico, é quem financia a transição. Então o relatório, além desses dados gerais, traz essas informações para esses setores específicos que a gente vai falar um pouquinho mais. É, porque esses setores são particularmente, agora falando de energia e transporte, energia é um ponto de gargalo muito grande para você conseguir fazer essa transição para a sustentabilidade, como você falou, hoje é a maior fonte de emissão de gases de estufa, então é 60%, como você disse, mas tem uma parte que é mais complexa, que é o cenário para frente, dado que a demanda global de energia está projetada para crescer por volta de 50% em 2020 e 2050. Então, obviamente, você está olhando para fontes renováveis como uma necessidade, e aí a gente está falando de fontes renováveis, eólica e solar, tem outros também, mas elas provavelmente vão ter que continuar a crescer para que você produza uma parte maior dessa eletricidade que está sendo demandada no mundo por fontes sustentáveis. Qual é o problema? Esse crescimento no setor de energia renovável faz com que você tenha essa demanda para um grupo de pessoas, só que isso não é distribuído de maneira equitativa ao redor do mundo. Enquanto você olha alguns países europeus que têm políticas mais voltadas para sustentabilidade, Dinamarca, França, Espanha, Isilândia, você já tem um percentual um pouquinho maior de trabalhadores que têm expertise em energia renovável, e está começando a desequilibrar com relação aos setores que são relacionados a combustíveis fósseis. Outros lugares ainda têm um percentual muito maior de pessoas que estão vinculadas a setores relacionados a combustíveis fósseis. Então, embora você tenha visto uma taxa de contratação do LinkedIn crescendo, e talvez os Estados Unidos seja um justo meio para a gente poder ver, muito provavelmente o setor de energia renovável está ficando algo mais relevante em termos de contratação do que os setores de petróleo e gás. Isso a gente vê nos Estados Unidos. Tanto que essas taxas de contratação que o LinkedIn acaba revelando, mostram sim que essa taxa de contratação para sustentável tem superado consistentemente a taxa para setores mais intensivos em carbono. Então, a lógica por trás disso também se reproduz no mercado automotivo. A parcela dos trabalhadores que têm habilidade para poder gerar veículos elétricos, aqui partindo do pressuposto que os veículos elétricos são uma boa opção sustentável, tem crescido também. Inclusive, esses perfis de habilidade têm crescido em torno de 60% ao ano, desde 2018 até 2023, este ano. Vários países europeus também são muito responsáveis por isso. Mais uma vez, aqui Suécia, Reino Unido, Alemanha, todos eles têm um crescimento bem relevante no que a gente chama de habilidades de sustentabilidade, habilidades verdes. É óbvio que você vai estar trabalhando com mais funcionários com habilidades ecológicas e é óbvio que isso vai ter uma necessidade de você apoiar essa transição, não só na construção do veículo em si, mas aí mais importante nos setores que compõem o hub de acesso a serviços que prestam possibilidade para esse veículo elétrico começar a crescer na velocidade e na quantidade que as pessoas querem. O mais óbvio é a estação de recarga de veículos, mas a gente pode ir até para prestadores de serviços, de uma maneira geral, que vão ter essas habilidades voltadas para o verde para conseguir fazer com que esses hubs de sustentabilidade cresçam e se desenvolvam. Isso também aparece, né, assim, essa dinâmica de que não é só ali o COR, mas também as agendas em torno de podem gerar essa demanda. Isso também aparece no setor financeiro, que é o terceiro setor que eles trazem e que tem esse lado estratégico, né, você não consegue fazer um processo de transição sem financiamento, sem a criação de mecanismos e instrumentos financeiros que viabilizem isso. Então, o próprio relatório destaca, né, que as mudanças climáticas promovem, provocam, né, desastres naturais, que demandam, né, mecanismos financeiros para mitigar impacto, tem toda a dinâmica de uma troca ali de equipamento, todo esse processo que as indústrias estão passando tem um lado financeiro por trás que sustenta, né. E aí, a dinâmica dessa demanda por empregos verdes no mercado financeiro acaba seguindo essa lógica, né, de que você tem que, não só no próprio mercado financeiro, mas nas áreas financeiras dos outros setores. Então, tem toda uma demanda muito específica por essas habilidades, mas, analisando, né, o dado, o panorama geral, a verdade é que o mercado financeiro, ele fica para trás. Ele está atrás de outros setores no processo de demandar e ter, tanto demandar quanto ofertar, habilidades verdes. Então, quando a gente olha para os dados que eles trouxeram, né, se o mercado como um todo tem uma concentração média de talentos verdes em torno ali de 12%, um pouquinho mais, no mercado financeiro não chega nem a 7%, 6,8%. Então, está assim, é bem atrás, atrás de setores, o próprio setor de energia, mineração, agricultura, manufatura. A proporção de talentos verdes dentro do setor financeiro ainda é bem menor do que a desses setores, o que chama bastante atenção, considerando que é tão estratégico para o resultado, né. Então, quando a gente olha, assim, a Alemanha, que é o país que tem, né, a maior concentração de talentos verdes dentro do seu setor financeiro, é 11,3%. Ainda está abaixo da média geral, que é 12,3%. Pega outros países, né, que está em segundo lugar, a Áustria, 10,9%, Colômbia, 10%, Luxemburgo, 9,6%, Portugal, 9%. Esses são os maiores e ainda está bem abaixo. Então, existe esse gap, né, do setor financeiro precisar aumentar a sua proporção de talentos verdes para dar conta das demandas que estão sendo feitas, né, no processo de transição. Um outro país que se destaca, e eu achei legal a métrica também, na verdade, como só o número de profissionais com pelo menos uma habilidade não necessariamente reflete um cenário realista, eles foram olhar também a concentração, né, a intensidade dessas habilidades. Ah, mas pelo menos esses poucos profissionais têm muitas habilidades verdes, né, para dar conta desse processo. E eles encontraram que quem chama atenção é Singapura. Apesar, né, de só 7,8% dos profissionais do setor terem, sim, alguma habilidade verde, eles têm muitas, né, cinco vezes mais do que a média. Então, tem essa possibilidade também de ter uma questão de intensidade, mas a verdade é que por qualquer uma das métricas o setor está um pouco atrás. Precisa crescer. Só que algumas habilidades específicas, apesar de, como um todo, o setor ainda precisar ter um movimento mais forte, alguns específicos estão crescendo muito, que é muito relacionado ao mercado de carbono e ao comércio de emissões em geral. Então, a gente percebe que, assim, é um assunto, né, a gente já falou aqui no canal algumas vezes, o pessoal pode botar o link aqui, quando se fala de mercado de carbono, é um assunto que tem sido tão destacado no lado financeiro do processo de transição, seja nas COPs, em eventos sobre o assunto, é a área do setor financeiro que tem se movimentado mais, que tem atraído mais profissionais, que tem mais talentos com essas habilidades. Então, esse impulso, né, está acontecendo para essa área específica, mas de uma forma horizontal ainda falta, só que está crescendo. Acho que o fato de o setor estar mais atrás, então, quando ele começa a crescer, ele começa a crescer a taxas maiores, né, isso é até meio natural do processo, mas, de fato, está crescendo mais rápido, né, 14,8% entre 2022 e 2023 nesse processo de ter, né, nessa concentração de profissionais com habilidades verdes. É um crescimento maior do que, por exemplo, o do setor de serviços públicos, que foi 6,6%, na manufatura foi 11,7%, e a média geral foi 12%. Então, assim, o setor, apesar de estar atrás, está correndo na direção de compensar esse gap. E no Brasil, né, a gente falou um pouco dos outros, a penetração das habilidades verdes no setor financeiro é em torno de 5%, então, né, está ali bem baixa, mas o crescimento está acima de 10%, então, realmente, também é um... Aqui no Brasil, como no resto do mundo, o setor financeiro está tentando correr atrás ali do prejuízo em talentos verdes. Os empregos verdes parecem ser, sim, o futuro. Está crescendo, os resultados mostram isso. Então, a gente vai ter que acompanhar, e vocês já sabem que a gente faz isso, então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica. Tchau, tchau, gente.